Ainda não dá pra acreditar. O Bruno pode ser impulsivo, violento e bem grosseiro, mas daí ser um assassino. Ele mesmo disse que quer ver o Alessandro morto. Não, agora já era. Ele está completamente louco. Bom, de certa maneira, só matando o Alessandro é que ele poderia ter o que, segundo ele, tem direito. Sim, mas por que ele disse isso pra gente? Talvez que era nossa ajuda. Ah, não, não, não. Espera só um pouco. Eu posso ser tudo, menos um assassino. E o que foi que você viu ontem à noite? Eu não sei se ouvi bem, mas pela atitude, tenho quase certeza de que estavam discutindo. Ela parecia abatida, chateada, e eu pude ver claramente quando pegou o celular e saiu correndo. Pra mim, entre o Bruno e a Maria José, existe alguma coisa e eles se conheciam bem antes. Mas onde eles se conheceram? Não sei. Talvez Alex se apresentou e não se lembre, como não se lembre de ter se casado com ela. Você lhe comentou, não é? Sim, sim, me lhe contaram. É por isso que eu tô dizendo, essa mulher é um enigma. Apareceu do nada. Inclusive, uma semana antes de chegar, o Alessandro e eu dormimos juntos. Mas ele nunca falou dela. E aí, de repente, ela aparece dizendo que é a esposa. E ninguém tinha visto ela antes? Ninguém. Pra toda a família do Alessandro foi uma surpresa. E já pode imaginar como recebia essa notícia. Ah, sei, claro. Foi um ponto final na sua relação. Ah, mas eu ainda tenho esperança. O Alessandro me disse que vai se divorciar. Que foi tudo armação. Você disse isso outro dia. Mas todo mundo ficou na dúvida de que armação se trata. Mas eu não sei o que o Alessandro pode ganhar com isso. Pelo visto, só conseguiu briga com o Bruno. Parece que sim. Você disse que a briga que eles tiveram foi horrível, não é? Ah, horrível. Até a Vitória acabou ferida. Um horror. Ulisses, isso não tem a menor graça. Eu acho essa situação assustadora. Tá bom, desculpa, mas foi surpreendente. Obrigado. De nada. Obrigada. Depois da briga, o Roberto disse pro Bruno que isso aconteceu porque ele tava incomodando a mulher do Alessandro. E o Bruno respondeu que ela não era a mulher dele. O que isso significa? Não sei. Eu disse pra boba da Lisete ficar amiga do velho e da irmã, mas sabe como ela é. Mas agora eu gostaria de conhecer a famosa Maria José. Não alimente tanta esperança. Bom, nunca se sabe. Hoje à tarde eu vou te levar à casa dos Lombar. Talvez você tenha sorte. Vamos supor que a gente consiga separar o Alessandro da Maria José. Você acha que ele vai se casar com você? Por que não? Um homem ferido precisa encontrar um refúgio. Além do mágico, há o problema. Sou rica. Pertencemos à mesma classe social. E embora eu tenha tido muitos namorados, não tenho fama de fácil. Você disse que ia me dar dinheiro. Mas não especificou a quantia? Depende do que vai conseguir. Que tal a gente ir para o seu quarto e relaxar um pouco, gatinha? Relaxa, meu amor. Se você quer que alguém pague pelos seus serviços especiais, procura a Raquel. Me espera aqui. Vamos à casa dos Lombardo pra você conhecer a Maria José. Raquel! É um mandato de Deus. É a expressão de sua voz. É a forma perfeita. É o artilegio de amor. Cruzamos as fronteras e os mares. Enfrentamos os dois. A adversidade desafiamos também mil tempestades para poder viver um madrigal. Llegamos com as alas já cansadas, com as alas cansadas de volar. Por montañas, por valles e cañadas, pero com muitas ganas de cantar. Colondrinas viajeras, vamos sem descansar, añorando quimeras, pero buscando sempre onde irá. Colondrinas viajeras, vamos sem descansar, vamos sem descansar. Añorando quimeras, pero buscando sempre onde irá. Pero buscando sempre onde irá. Soy la dueña, soy tu dueña e já tengo. Donde a vida? Donde a vida? Donde a vida? Como se pinta um quadro vazio? Como se volta uma noite atrás? Como se fala sem dizer palavras? Que quando te vejo não sei dizer mais. Diz como alcançar esta lua no céu? Como se pinta o aço do mar? Como se guarda pra sempre um momento? Como se explica o amor? Como seria sem dia a lua? Se encontrasse de vez com o sol?